Eu tô trabeceu na minha pronta aqui Ô gente, deixa ele ir lá numa foto da celular, faz pro grupo Vai lá, deixa o jeito, vai lá Ó, o nosso brother aqui vai lá tirar uma foto da Clarinha pra gente E a nossa amiga vai passar pra todo mundo Vocês desculpem a imagem, que a minha mão tá tremendo demais É, então... Não, pela Clara a gente entrega o seu nome É, isso eu vou ter que dirigir agora, porque lá atrás da bota a Clara vai deslando Eu não tenho medo, eu não tenho medo lá atrás, entendeu? Pessoal, não vou prenotar que eu vou ter que ir atrás Porque eu não tenho internet no caminho Senão não tá ali Eu acho Eu acho que pelo menos um pedacinho saindo daqui do aeroporto É... até onde tiver internet dá pra fazer atrás do carro Tirou, Samina? Tirou Nossa senhora, Jesus Cristo Segura pra agora Zero e cordia Você já pegou a mala 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 Ô gente, mostra a foto da turina Samina, mostra a foto aqui Mostra a foto aqui Gente, em primeira voz Que linda Olha só Olha só Olha só Olha só no turina Gente, me segue lá Olha a rainha Olha, velho Eu E ela tá lá A foto A foto Do nosso brother segurante Tirou pra gente Da Clarinha Gente, eu vou mostrar na timeline agora Segue lá A Clara Tá lá dentro Ela não saiu Nós estamos aqui na porta esperando Então eu acho que ela vai esperar todo mundo sair Pra ela ser a última Ela tá lá no fundo Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá ela e a Fabrícia Ninguém vai subir em cima dela não, gente Por favor Ninguém vai em cima não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Linda Dá oi pro Brasil Dá oi pro Brasil Dá oi pro Brasil Vem, vem, vem Vem, vem Gente Gente Estamos lendo muito demais, meu Deus Segura-se que então tá no meu Aqui, meu amor Não, só cola no meu braço Caralho Caralho Eu tô filmando o negócio pra vocês Se eu ficar sem foto vocês vão tudo apanhar depois A gente caiu em foto! A gente vai ter um foto! Não tá nada. Ai meu Deus! Que que vai te dar! A gente vai te dar! Vem! A gente vai te dar! Gente, por favor! Quem for tirando Vai saindo porque a promotor falou que era só um pouquinho Gente, tem que ir Eu não sei se ele ganhou Mãe, mas eles não vão fazer Vai sair então Será que ele não é feliz? Pera, espera Pera não, espera Achei Ai meu deus, não me gosto pra desmaiar, olha eu vou passar um pouquinho pra vocês verem oito com a pintura, a menina entrou com a sua cola na frente aí, tá? Ó, só de calcadinho, blusa preta, mais linda, mais linda que sim. Camila, se você não tirar uma foto minha com a Clara, você vai ser uma mãe morta. A gente vai ter uma foto minha, a gente vai ter uma foto minha, a gente vai ter uma foto minha. Então tira, papai. O Bera é ela, gente. Tira, peraí que eu não tirei foto minha com a foto. Não, não, não. Eu tô aqui fazendo tweetcam e nada. A menina que tá fazendo tweetcam. Tira essa foto aqui. Peraí, vamos dar espaço pras fotos. Para a praia, a gente vai fazer tweetcam. A Clara, a gente vai fazer tweetcam. Ah, Clara, a gente, pode é bem melhor. Ih, tipo de pariu. Ai, cadê o Mark? Ai meu deus. A gente fez sua filha, o que eu achou? A gente, a gente tava com a mão né, bota aí. A gente, a gente vai ter portero, bota aí, bota aí, bota aí. Era aí, era aí. Procura aí, Clara. Camila, tira a minha. Obrigada. escuta tremendo não, 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 não gente, gente, gente não, gente não tem nada não tem nada a carrega parece linda não, não, não que linda opa vamos lá fora Opa! E o meu corpo é vestido, Clara! Clara, olha! Não dá para mais uma obra! Não dá para mais uma obra! Não dá para mais uma obra! Camila, Camila, vamos! Toma! Toma aqui, paga lá e tem o carro! Não dá para mais um! Vão, viva! Não dá para mais uma obra! Vão, viva! Viva, viva! Ah! Viva, viva! 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 Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva! Gente, a Clara tá indo agora Vou pegar meu carro Vou tentar salvar esse negócio aqui agora O povo tá tudo louco aqui Tá todo mundo doido Me empurraram, eu tremi Então vamos, tchau pra vocês Quando ele desligar aparece Tá aparecendo? Gente, eu te prestei atenção Quando ele desligar aparece, tá ok então Aí gente, o vídeo da Clara Eu desliguei meio rápido aquela hora Porque a Clara tava saindo Só liguei agora de novo pra falar que a gente tem um beijo pra vocês Tá na nossa frente aqui Tô indo pra gasteleira, pra gente dela Legal E a galera, a gente se apresentou Vocês viram? Tô esperando que a gente não tinha fã Da cabeça do início só Porque a gente tava enganado E se apresentava pra caramba Tô atrás da vandela A luz simbática E a gente vai pra festa lá à noite Gente, desculpa aí, tô tentando Vou ver se eu consigo conversar com a Fabrícia Ou com ela mesmo Vou ver se eu consigo fazer a Kitkin lá à noite também Não é bem, tá? Com quem quiser Mas à noite eu vou postar lá o horário mais ou menos E eu tenho uma foto inédita dela Que o carinha do aeroporto tirou pra gente Ela fazendo pose pra gente Foi a foto que eu filmei Depois a queridíssima amiga aqui vai divulgar Olha, linda Olha, mas parece que cada minuto que passa Essa mulher fica mais bonita Eu não tô filmando, gente Eu tô filmando só o volante Olha, mas parece que cada minuto que passa